O futurismo no cinema foi um movimento artístico e literário surgido no início do século XX. Teve como principal expoente o italiano Filippo Marinetti. O manifesto futurista original de 1909 exaltou a beleza da máquina e a nova tecnologia do automóvel com sua velocidade, seu poder e movimento. O objetivo dos futuristas era descartar a arte do passado e introduzir uma nova era que rejeitava a tradição e celebrava a mudança, a originalidade e a inovação na cultura e na sociedade. O filme Mudo, Tais, de 1917, dirigido por Anton Giulio Bragaglia, é o único filme futurista italiano sobrevivente e atualmente mantido na Cinémathèque Française. Dois exemplos de filmes futuristas que ficaram marcados nas memórias são De Volta para o Futuro, de 1985, e Eu, Robô, de 2004. Um, Aisrobotão, a ideia de que Fiji é o nosso filme, provavelmente, é um 2013-20. Let's go! Let's go! Let's go! Aisrobotão! 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 You have been deemed hazardous. Will you comply? You can kiss my ass, Maddy! Aisrobotão! 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 Se inscreva no canal.